Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História. Antes de começar esse vídeo, como sempre, vou pedir para você assinar o canal para acompanhar a gente nessas postagens diárias falando da história. Cara, mas hoje eu vou falar de um assunto bem sério. Tirando os últimos temas, a gente tem brincado um pouco aqui no site, respondeu algumas perguntas, mas hoje vamos voltar um pouco além da história. Se tu está acompanhando o canal, está vendo que eu estou postando alguns desenhos, que eu estou postando bastante coisa legal, que se tu não acha, mas é material de estudo, que tu vai precisar. Teram aqueles desenhos antigos que eu estou postando lá e tu montando as playlists. Mas vamos ao que interessa, né, cara? A gente está falando de corrupção no Brasil. Cara, se engana, quem acha que a corrupção é uma coisa atual no país, ou é da época da República, que quando era o Império não tinha corrupção, ou a República se corrompeu ao longo dos anos. Cara, tu tem uma ideia, cara? Cara, se dizia lá para os idos de 1550 a 1570, eu vou chegar lá, porque essa data de 51 e 72 de 1500, cara, se dizia que era preferível ser abordado, assaltado por um corsário, do que portar um navio aqui no Rio de Janeiro. Cara, mas por que isso? Por que era preferível ser assaltado? Por que se dizia isso? Porque, cara, tu era tão acharcado aqui no Rio de Janeiro, tu era tão... pagava para tanta gente para tu aportar no Rio de Janeiro, tu era tão consumido por uma burocracia suja e por uma corrupção. Cara, para você ter uma ideia, a corrupção, a palavra corrupção não existia em 1550, tudo era negócio. Mas, cara, pensa assim, se o navio estivesse tentando chegar até o Rio da Prata, tivesse que parar no Rio de Janeiro, cara, ele ia ter que molhar a mão de muita gente para aportar aqui e conseguir comprar alguma coisa para poder levar, para continuar a sua expedição. Cara, a corrupção aqui, ele vai começar com o Mendes Sá, cara. Com o Mendes Sá, lá, né, cara, que ele governou o Brasil entre 1558 e 1572. E é por isso que eu disse essas datas, que é com ele, cara, e com depois a família dele toda, que até hoje deve ter gente, com certeza tem descendente dele no poder, vem a corrupção desse Estado. Eu falo do Rio de Janeiro agora, mas, cara, o Brasil todo, eu assim, para você ter uma ideia, cara, a corrupção, ela está aqui há muito tempo, muito mais do que a gente imagina, cara. Tu pensa assim, cara, no século XVII em Minas Gerais, quando teve a corrida do ouro, cara, as pessoas enriqueciam em 10 anos. O cara tinha escravo, o cara enchia o bolso de ouro e ficava rico. E os caras que, às vezes, ficavam ricos eram sempre analfabetos, cara. Às vezes eram analfabetos. Mas ele tinha um pouco, investia um pouco, tirava muito, negociava com um, negociava com outro, vendia, trocava escravo, vendia mais escravo, e enriquecendo em 10 anos o cara estava milionário. E os grandes detentores dessas fortunas, que foram feitas em Minas Gerais, cara, eram de pessoas que não... De letra nenhuma, tudo à base de propina, negociação. E por que isso era permitido, cara? Porque Portugal estava muito longe daqui. Se hoje já é longe para tu, né, cara, pegar um avião e ir para Portugal, tu imagina em... Em 1500, né, cara? Tu imagina em 1570, tu imagina em 1600. Cara, Portugal não tinha um controle efetivo do que acontecia nas terras tupiniquins. Então, cara, se fazia o que queria, o meio de sal no Rio de Janeiro, as extrações de ouro legais, ilegais, ilícitas em Minas Gerais, fora o resto desse Brasil gigantesco. Cara, aí tu me pergunta, mas por que Portugal não mandava mais gente para cá para fiscalizar mais ainda? Essa derrama toda de sujeira, de corrupção que aqui acontecia entre os governadores das capitanias, entre o comércio de ouro e de escravo? Por que não, cara? Porque era permissivo. Porque, cara, Portugal permitia que isso acontecesse. É claro que eles sabiam. Mas, cara, eles também tinham que negociar, eles também tinham que levar os deles também, entendeu? Então, cara, tu dizia que controlava de um lado, mas recebia por debaixo do pano, por debaixo do pano e por debaixo do pano da mesa, que tu passava alguma coisa. Então, cara, a corrupção, desde que se estabeleceu as capitanias aqui, desde que se estabeleceu governadores aqui, cara, há o comércio de informação, há o comércio do jeitinho, né? Cara, me paga aqui que eu dou um jeitinho para tu. Cara, pensa, né, velho? Sempre houve um jeitinho, essa coisa do jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro é uma coisa horrorosa de você dizer. Crescia jeitinho de tudo corrupto, cara. O que corrupto tem em qualquer lugar do mundo? Mas a corrupção aqui no Brasil foi muito grosseira, muito descarada, por ser realmente um país colônio, um país distante do seu conquistador, né? Cara, isso aqui ficou a mão dos governantes, e cada um fazia o que queria quando entregava alguma coisa para a coroa portuguesa, entregava tudo bonito, e dava uma olhada por debaixo do pano para ninguém fingir que ninguém está vendo nada, fingir que não está vendo nada. Então, cara, desde lá do Mensah, desde 1558, né, cara, que essa sacanagem está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e depois lá vai expandir para Bahia, para Minas Gerais, para São Paulo, então é claro, cara, que a corrupção vem da exploração de outras pessoas, cara. Aqui mesmo, não posso citar nomes, mas aqui, assim, dentro da floresta tem condomínios, cara. Se o pobre mortal quiser construir alguma coisa, eu vou ter que tirar toda a documentação, tem que fazer isso, assim, sem estar em área de proteção. Cara, como é que as pessoas conseguem construir em áreas de preservação ambiental? Como é que as pessoas conseguem construir prédios em lugares onde antes era um lixão? Como é que as pessoas conseguem construir prédios que depois afundam? Cara, um engenheiro formado, um arquiteto formado, não vai dar uma canetada lá para o negócio se afundar, cara. Levou dinheiro para cacete, cara. Cara, se tu ver aí a trajetória dos governadores do estado do Rio de Janeiro, sabe lá se todos ou não, quase todos estão presos. Então, cara, a corrupção é uma coisa muito antiga aqui no Rio de Janeiro, e se tu acha, no Rio de Janeiro, o capital, o Rio de Janeiro, depois o capital vai ser Brasília, e aí tu sabe, né, na história, mas tu acha, como tem gente que acha que isso, na época do Império, a corrupção era menor. Posta nenhuma. Cara, a corrupção está aqui há muito tempo, e, cara, a República só deu continuidade à grande lavada de dinheiro que aqui se faz até hoje. Bom, agora tu sabe quando começou essa grande sacanagem, e sabe que isso não vai ter fim enquanto tiver os descendentes dos sais e dos lá, 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 ainda no poder, né, cara? Os ratos que vieram nas naus de Portugal aqui ficaram e deram cria, né? Os ratos, né? Dizendo que Portugal não tem nada de rato, são os ratos que vieram pra cá pra usar essa terra aqui que estava cheia de gente legal pra exploração. Bom, eu fico por aqui, me segue na história, e dúvidas, opiniões, sugestões, deixa na descrição do vídeo, assina o canal, e a gente se vê na próxima. O WhatsApp já está chamando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.